Fala rapaziada, Sérgio Malibu, fui aluno do Mestre Hélio, Roles, Rickson, e hoje eu vim falar, um rapaz aqui no canal pediu para eu falar alguma coisa dos bastidores da luta do Royce Grace com o Valide. Gostei da sugestão, e é o seguinte, que eu posso falar o seguinte, para quem não sabe, eu sou muito amigo do Royce Grace, até hoje, quando ele vem no Brasil, vou no seminário dele, gosto muito dele, conheci ele pequeno, ele e o Royce eram dois irmãos lindos separados, mas em 84, ele foi convidado pelo Royce Grace, aí para os Estados Unidos, para ajudar o Royce, ainda nas garagens, antes de ele montar uma academia, acho que entorna-se. Conclusão, a gente nos primeiros anos me mandava cartão, mesmo que ele mandou um tênis azul bonito para mim, e o tempo foi passando, e essa amizade, não que tenha sido distanciada, mas aquele papo diário, inclusive, muito engraçado, que ultimamente a gente tem se falado mais, mas agora, com o WhatsApp fica mais fácil, mas naquela época não tinha, né? Então, a gente começou a se falar menos, né? E comecei a ver o Royce, porra, na televisão, né, cara? Na televisão, com todo brasileiro, via aqueles eventos todos dele, né, que ele foi realmente o divisor de água, né, cara? Numa época que todas as artes marciais disputavam, devido a família Grace querer provar que a dela, a arte marcial, ela era mais, era mais eficiente, todas as outras artes, as artes se botaram à prova também, porque tem muito negro bravo, tudo quanto é arte marcial, né, mas quem começou esse processo de provar de qual arte era melhor foi realmente, foi a família Grace, né, foi o Hélio Grace, né, e o Carlos Grace. E aí a garotada veio depois, veio o Carson e outros vieram depois também, chegou a hora do Royce, né, e por ele ser o mais magrinho, botaram o Royce, com vários casca-grossa lá, gigante, não sabia o chão, tudo bem, mas era um especialista na arte marcial deles, e o Ross fez aquele estrago todo que chocou o mundo, né? E depois, acho que há algum tempo, não sei se foram 10 anos, ele resolveu fazer uma luta aqui no Brasil, no Zé Moraes, que era secretário na época do esporte, promoveu um evento na praia de Copacabana, e nesse inteirinho que o Ross estava lá, eu também fiquei muito amigo do Valide, cara, o Valide frequentava a mesma praia que eu, né, a barraca do PP, e nas minhas lutas ele sempre estava comemorando, e uma vez eu acabei de dar o tempo, daca, barata, 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 eu estava lutando no pano americano, ele gritava do lado, ele falava, ajudou, ajudou, porque a luta estava demorando de pé, sempre foi um cara muito divertido comigo, muito meu amigo, gosto muito do Valide, mas realmente o Valide, eu estou na minha vida, depois, numa época, já homem, né, e o Ross era bem garoto ainda, ele tinha uns, acho que 8 ou 10 anos a menos do que eu, e eu me lembro que ele, quando veio fazer essa luta em Copacabana, eu fui pegar ele no aeroporto e tal, e antes da luta eu liguei para ele, eu liguei para ele, e comentei, Ross, tem um golpe muito perigoso do Valide, que é o relógio, mas eu não sei com quem que o Ross treinou, né, e o Ross se virou e me falou, deixa comigo, Manipo, depois a gente sai para comemorar, eu me lembro muito dessa frase dele, que ele estava muito seguro que ia vencer, ele era uma luta sem tempo, inclusive vários lutadores da academia do Carson, estavam discutindo quem ia lutar com o Ross, porque todo mundo queria aquela oportunidade, o pessoal do Carson era muito rival de todo mundo, eu acho que só não teve rivalidade com o Rickson, nenhum do Carson lutou com o Rickson, ou quis lutar contra o Rickson, no absoluto, acho que o único que veio foi o primo dele foi o Igor, e então qualquer outro da família tinha um do Carson querendo pegar, e aí quando o Ross se propôs a fazer essa luta, vários queriam, Murilo, José Mário, eu acho, vários outros, né, e o Valide se antecipou e deu uma notícia, eu acho que num jornal, dizendo que aceitava lutar com o Ross, e aí os outros ficavam até chateados, porque estava sendo discutido quem ia lutar com o Ross antes, né, e o Valide furou meia fila e fez aquela luta com o Ross, e pra quem não sabe o que aconteceu, o Valide deu esse golpe, porque eu até já tinha, eu tinha comentado esse golpe com o Ross, que foi um relógio, muito eficiente, e acabou a luta em 3 minutos, então quem foi pra aquele evento? Pra ver uma luta como a do Eric, que foi em 3 horas e pouco, achando que ia ser uma luta pelo mínimo demorada, foi uma luta que acabou muito rápido, 3 minutos e pouco, e pra mim, pra mim foi uma decepção, né, não pela vitória do Valide, porque, pô, claro que o Valide ficou super feliz, mas eu era da escola do Ross, né, eu era da escola da outra galera, né, muito amigo de todo mundo, o Cássio, mas a gente disputava um contra o outro, né, sempre com muito respeito, mas na hora, na competição, era o time mais forte que a gente tinha pra enfrentar, sempre foi o Cássio, sempre foi um muito bom treinador, e desenvolvia muito bem os alunos dele pra competição, então aquilo ali, eu saí, eu me lembro, acho que eu fui embora de bicicleta, pra casa, eu morava ali perto, no posto 6 em Copacabana, e fui muito, assim, decepcionado, né, porque o Ross tinha certeza que ia ganhar, e o Valide fez uma luta maravilhosa, e o que eu me lembro dessa luta aí, dos bastidores de Valide Ismael e Ross Grace, é que foi, assim, como se fosse o jogo do Uruguai contra o Brasil, quando ganhou do Brasil no Maracanã, que o povo todo não esperava, ficou todo mundo em silêncio, claro que a torcida do Valide toda comemorou. Rapaziada, isso é mais um fato, que eu, por acaso, tava lá também, e passando é pra rapaziada, Ross e Valide foram dois cascadotas, dois irmãos, dois amigos, tamo junto, mais histórias virão por aí, ouça. Tchau, 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 tchau Obrigado.